Olá povo lindo do canal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que com vocês esteja tudo bem, comigo aqui vai tudo bem. Eu sou Ivanilda Lucena, estou aqui no canal Dicas de Cultivo em Casa, para mostrar algumas dicas de cultivo que eu faço aqui, com minhas plantinhas. E desta feita, estou por aqui novamente, né? Mas depois que eu voltei das férias, gente, como as coisas precisam de manutenção realmente diária, porque olha a situação que eu cheguei e encontrei o meu canteirinho. Tanta chuva que as telhinhas dali soltaram, aquelas telhas ali soltaram. Consequentemente, mexeu justamente nessa proteção que eu tenho colocado aqui em cima. Então, assim, o caos, né? Eu vou precisar refazer tudo novamente. Mato cresceu que só Jesus na causa. Então, assim, foram duas semanas, mas praticamente eu cheguei, faz uma semana, fez uma semana ontem, e não conseguia descer aqui, hein? Vim aqui rapidamente, somente para levantar o pezinho de tomate, mas eu não conseguia ficar o tempo todo aqui, por conta que estava chovendo também bastante. Essa semana choveu bastante, mas estou feliz com os desenvolvimentos. Olha os couves como estão, minha gente. Olha para isso. Já no dia que eu desci para ajeitar o pezinho de tomate ali, já levei umas folhas para minha mãe, para minha tia. Então, assim, já estamos comendo do couve. Delicioso, por sinal. E aqui também está o alface. O outro aqui, alface como tal, aumentou também o tamanho, coisa e tal. Mas vamos fazer uma reestruturação aqui, né? Porque está sendo necessário. Ali também, ó, o pezinho de quiabo também está bem desenvolvido. O pezinho de macaxeiras ali, de macaxeira, de batata doce ali naquela caça que eu tenho colocado. Também está cheio de mato, vou ter que tirar os matos. Os outros couves ali. Gente, o meu canteirinho, como ficou? Vou dar uma azeitada nele também, mas vou estar mostrando a sequência também de outros vídeos que eu já fiz ali, para vocês darem uma olhada. E vamos que vamos, que tem muito trabalho por aqui. E assim, hoje o clima ainda não está totalmente. Sol, 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 ó. Tem umas nuvens ali querendo também chegar. Mas o que der para fazer, eu vou estar fazendo aqui hoje. Ok? Então, esse é o depois, o retorno da viasa aí. Muita coisa para resolver, muita coisa para fazer aqui. Tirar muitos matinhos. as beneditas estão assim, ó, caídas, devido a elas crescerem, crescerem, elas entortaram todas. Mas estão cheias de flores, ó. Cada uma mais linda que a outra. Ó. Olha o pé de Inhame ali, ó. Ó. Bem, bem cheio mesmo ali, ó. Tá vendo? Ele enrolou, enrolou, enroscou, enroscou. Tá até pegando ali um, um pezinho do benedita também, enroscando. Outra coisa também está o outro ali, ó. Eu até levantei ele, que ele estava... Justamente quando eu vim, olha para onde ele está, aquela galhozinha ali, ó. Eu coloquei lá para o lado do pezinho de... de manga. Porque ele estava aqui, ele tinha caído em cima da galhozinha do tomateiro. E olha os tomates, gente, hein? Como estão? Tem um outro até aqui que eu levantei e ele tornou a cair novamente, ó. E ele está também com o tomatinho, tá vendo? Olha ele aqui, ó. Vou ter que colocar uma hastezinha aqui para estar sustentando ele também, direitinho. Para ela não ficar caidinha no chão, olha. Já tem esses, olha. Já temos esses. E olha aqui, esses aqui que já está chegando, quase amadurecendo. Olha, as corzinhas dele estão mudando. E assim, eu tenho aqui justamente uma observação a fazer, que depois que eu coloquei um pouco do estercozinho de galinha, eu vi que desenvolveu muito mais aqui, ó. O tomateiro, tá vendo? O tomateiro está bem, bem desenvolvido. E assim, claro que nem pode ser tanto, tanto, tanto sol, tanta água, mas eu acho que ele levou bastante água, que ele também está meio que feiosozinho, assim. Algumas, algumas folhas dele. Mas é devido ao excesso de água. Olha aqui para a nossa alegria o mamão, como está lindo. Muito fofinho. E a, e a, e a, isso aqui é quiabo, pessoal. Olha para aí. Os quiabozinhos que eu trouxe da casa de Elisama, né? Fiz a, o plantio das, das sementes, ó. Passei para cá. E estou vendo que está ali, ó. A abóbora desenvolveu-se bastante. Está subindo ali, ó. Até aquela parte lá, ó. Abóbora. Só que está com muito, muito mato. Então, eu preciso dar um jeitinho por aqui. Não vai ser logo, mas futuramente vocês vão ver novamente tudo organizadinho. Deus assim nos permitir. Por hoje é só. Uma última semana para todos nós. Deus continue nos abençoando. Sejamos gratos. Sejamos gratos sempre. Tudo está no controle de Deus. E vamos seguindo. Que mais um ano nos espera para a gente decorrer, né? Ou seja, já estamos no decorrer do ano. Então, vamos embora. Com Jesus na nossa, na nossa vida. Jesus no nosso barco. A gente vai seguindo as águas. Às vezes as águas ficam um pouco turbulentas. Mas depois ele acalma. Beijo. Beijo grande a todos. Obrigada pela companhia. Você que é novo inscrito. Você que chegou agora há pouco. Muito obrigada pela atenção. Por tudo que... Todo carinho, toda atenção que você tem dispensado aqui neste canal. E você que chegou até aqui ainda que não é inscrito. Se sentiu o desejo, se inscreva. Para mim será um prazer ter você aqui no meu canal. Observando algumas dicas de cultivo em casa que eu faço aqui. Beijo a todos. Feliz semana. Olha só um panoramazinho de como está. De cheio de mato que eu vou ter que tirar. Vou ter que capinar. Como diz na roça, né? Olha pra isso. Não vou poder fazer tudo de uma vez. Mas vou começando aos poucos. Bem, pessoal. Vou estar mostrando pra vocês aqui, né? Como está a situação das nossas mandioquinhas, macaxeiras ou aipim. Depois que eu voltei de viagem. Lembra que eu fiz aquele vídeo limpando aqui os canteiros? Até que não ficou tão, tão cheio de mato, né? Porque eu tinha feito aquela limpeza. Só que aumentou um pouco também, né? E vejam que a quantidade de areia que aparece por ali. É porque choveu bastante por aqui, né? A água ela desce por aqui e vai deixando o rastrozinho da areia. Então, aquela parte lá. Aquela tipo de aglomerado que eu coloquei lá logo no início. Já destruiu toda, desceu toda. Mas, graças a Deus, está desenvolvendo, né? Algumas mais, outras menos. Eu vou estar torando essa palha de coqueira aqui em cima também que está dando, acho que, tipo de sombra. Porque essa daqui, ó, do meio, ela está bem mais alta que as outras. Eu acho que é devido aos rastros de sol que batem mais nela, então. Apesar de que a outra também lá atrás também bate, mas também não se desenvolveu tanto. Vai de cada planta, né? Então, estou mostrando essa parte aqui também para vocês. Olha quem já está por aqui também. Olha quem já está por aqui pegando a casca de banana para comer. Esse gosta de banana até a casca, viu, minha gente? Como a casca é nutritiva, eu deixo ele comer. Tem quem aguente? Tem quem aguente uma coisa dessa? Eu dei a banana a ele lá em cima, ele não queria. Aí, eu vim comendo a banana, né? Terminei não deixando guardada para jogar ali em cima no terreno. Aí, ele simplesmente foi lá, pegou a casca e desceu aqui agora. Quando eu vi, eu estava comendo. Max, está gostosa a casca também, é? Pronto. Mas, como é nutritiva, não tem problema, deixa ele comer. Gosta de banana igual a dona. Só que eu não como a casca, não. A casca eu uso para fazer adubo, Max. Mas, ele está comendo. Esse é o Max. Max. Diego. Ei, Max. Quem foi, Max? Eita. Eita, eita, eita.